Olá, eu sou o Torrino Milene Bissoli e nesse vídeo vou falar um pouco sobre ronco na criança. Roncar nunca é normal, tá? Roncar sempre vai indicar que aquele sono não tá sendo tão bom quanto ele deveria, certo? E aí a gente se preocupa com o ronco na criança justamente porque a criança tá num período de desenvolvimento que ela necessita de um sono reparador pra ter o seu desenvolvimento da melhor maneira possível, tá? A criança que ronca de uma maneira geral, ela precisa de uma avaliação especializada porque as causas mais frequentes de ronco, elas são causas relacionadas às estruturas da faringe, tá? A criança que ronca, muitas vezes a gente tem que ver se ela não tem uma amígdala grande, se ela não tem uma adenoide grande se ela não tem uma rinite que tá fazendo com que ela durma com a boca aberta e aí isso vai facilitar a vibração das estruturas da garganta, né? Levando ao ronco, tá? Existe também a apneia do sono na infância, tá? A apneia também, na sua maioria, é causada por aumento desproporcional da amígdala e da adenoide, tá? E a apneia do sono na infância também ela pode ter consequências, né? No desenvolvimento, na questão do sono não ser reparador, tá? A criança que ronca, que dorme com a boca aberta, ela pode ter alterações no seu crescimento da face, tá? Porque o crescimento da face depende, o crescimento adequado da face depende de uma respiração nasal, tá? Predominantemente, tá certo? Então, se o seu filho, o seu sobrinho, o filho da sua amiga ronca na maior parte das noites vale sim investir numa avaliação otorhinolaringológica, tá? Pra gente tentar ajudar essa criança a dormir melhor.